O Araripina voltou a jogar em casa contra o Altinho, dessa vez pela quarta rodada da segunda fase do Pernambucano Sub-23. Nessa última quarta-feira, no Estádio Chapadão do Araripe, a torcida do Bode esperava a conquista dos três pontos, que colocaria o Bode na liderança do Grupo E. Os torcedores foram chegando aos poucos e animados na espera da vitória. O jogo começa com lances de ambas as partes, levando a torcida à euforia, mas sem gols no primeiro tempo. Placar 0x0. Começa o segundo tempo e o Araripina parte para cima do Altinho, que se defende como pode. Mas em uma cobrança de escanteio, o juiz marca a penalidade máxima contra o Araripina. E o Araripina se segura, partiu lá, bateu, está lá dentro. Altinho. Gol. Do Altinho. Lá lá, cobra do Altinho. Após o gol, o Bode corre atrás do prejuízo. E em um lançamento de profundidade, o jogador do Araripina é derrubado na área. E o juiz marca a pênalti para o Araripina. A torcida apreensiva aguarda a cobrança. Fazer a cobrança, viajou para a bola, pé direito, bateu, está lá dentro. Araripina. Araripina. Depois do empate, o Altinho dribla a arbitragem. Jogadores começam a se deitar no gramado, fingindo dores. Para garantir o empate, final do jogo. Araripina 1, Altinho também 1. yan. Araripina 1, Altinho. Araripina. Araripina. Obrigado.